Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 12 de abril, quarta-feira, oitava de Páscoa. Que alegria, que alegria podermos ter vivido mais uma Páscoa, mais uma Semana Santa. Comeu bastante chocolate, se engordou um pouquinho, volta a fazer caminhada, começa a fazer uma dietinha. Brincadeira, mas a gente come, né? E chocolate é bom demais. Mas vamos lá. Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, hoje os cachorrinhos estão latindo. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, essa passagem é belíssima. É a passagem onde nós nos voltamos para os discípulos de Emmaus. Os discípulos estavam ali vivendo uma tristeza muito grande pelo falecimento, pela morte de Jesus na cruz. E o que eles fizeram? Abandonaram tudo. Então, eles tinham ali uma caminhada com Jesus, mas diante da morte, eles abandonam tudo. Vão voltar para a vida de antes? E Jesus sempre deixou claro, olha, eu vou partir, mas vocês vão continuar a minha missão. Mas, por que eles estão regredindo? Porque eles não conseguiram lidar com a realidade da morte de Jesus. Por que eles estão voltando, regredindo? Porque eles não conseguiram entender que a morte não era o fim, mas o começo de uma nova história. que Jesus ali havia pago na cruz cada um dos nossos pecados. Agora, preste atenção. O que o padre falava ontem? Na dor, no sofrimento, nós temos dificuldades de enxergar esse Jesus que está junto de nós. Eles não reconheceram Jesus. Jesus ali ensinava o estudo, o coração deles ardia, mas eles não reconheceram Jesus. Quando foi que eles foram reconhecer Jesus? Quando Jesus partiu o pão. Na comunhão. E aí entra algo maravilhoso. Jesus resgata esses filhos através da santa comunhão. Eu falo e vou continuar falando. O verdadeiro cristão, ele não pode se afastar da comunhão. Porque a comunhão é remédio, a comunhão é graça, a comunhão é bênção. É um momento de maior intimidade. Então, assim, eu estou muito feliz, cansado também. Eu falo que após a semana santa, o padre vai descansando um pouquinho. Mas cansado diante de três semanas que nós vivemos de confissões. E que bênção olhar aquelas igrejas cheias, as pessoas indo confessar seus pecados. Porque elas entendem que elas precisam estar, buscar ser melhor, limpar, apagar essa conta de pecado, começar uma vida nova. Elas entenderam para poder caminhar com Jesus, tendo Jesus no coração. Então, a palavra de hoje, ela tem uma riqueza muito grande para nós. Muito grande. E ali, o que acontece depois que eles reconhecem Jesus? Eles voltam. Eles voltam. É esse Jesus vivo que nos traz de volta para a igreja. É esse Jesus vivo que nos traz de volta para a comunidade. Quando eles voltam para a comunidade, então eles já têm mais um dado. Até então, eles tinham dado o que as mulheres tinham visto. Acreditaram? Não. Porque se tivesse acreditado, não teria ido embora. Se tivesse acreditado, não estariam ali nessa tristeza tão grande. Mas aí, eles precisaram fazer a experiência. Você vê que não tem um Tomé só na Sagrada Escritura? Tem muitos Tomés, aquele que precisa ver para crer, precisaram ver Jesus para crer. Quando chega lá, o que eles falam? Olha, Jesus apareceu para Simão também. Então, todos ficaram ali felizes. Felizes. E eu preciso crer verdadeiramente que Jesus está na Eucaristia para viver essa alegria. Para viver essa bênção. Para viver essa paz. Que as tristezas da minha vida. E aí, eu quero novamente, eu quero fazer esta oitava de Páscoa para que seja oito dias onde você vai poder curar toda a dor. E do luto que te leva a se afastar de Deus. A tristeza da morte fizeram com que esses discípulos se afastassem da igreja. Jesus vai lá e volta. Ó, o que eu ensinei para vocês? Eu não ensinei para vocês que a gente não é eterno aqui. Eu não ensinei para vocês que o céu é o nosso destino. Eu não ensinei para vocês que eu vou partir, vou preparar um lugar para cada um de vós. Por que vocês estão indo embora? Por que vocês estão se revoltando contra Deus? Esse é o sentido da vida. E ali, explicando a partir das escrituras, eles entenderam. Por isso eu falo para você, meu irmão, que vive essa dor. Que você possa entender esse Jesus que hoje fala com você. É muito difícil lidar com a dor da saudade de quem a gente ama. Mas essas pessoas que nós amamos continuam vivas. Não podemos ver, mas estão vivas lá junto de Deus. E um dia, com a graça de Deus, todos nós iremos nos encontrar nesse reino preparado para cada um de nós. Então vamos rezar. E hoje eu rezo para cada um, para cada um desses filhos de Deus que estão vivendo o luto, para que Deus possa consolar, confortar e curar suas feridas espirituais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.